A cada 15 dias o grupo de idosos do Céu das Artes se reúne na Associação Patobranquense de Bocha Vila Nova. Aqueles que gostam de bocha participam do jogo, enquanto os que preferem outras atividades optam pelo baralho. As atividades são ofertadas pela associação. Nós temos aqui como forma de contrapartida em relação às emendas que nós recebemos dos vereadores de Pato Branco, também o chamamento público do município de Pato Branco, todas as entidades esportivas que recebem esses recursos têm que fazer algum projeto social. E nós, no caso da bocha, temos dois projetos, que é a escolinha de bocha com as crianças, que funciona no final da tarde duas vezes por semana, e esse que é uma vez por semana com os idosos de terceira idade. 50 idosos participaram das atividades que estão sendo realizadas na associação há dois meses. Aqueles que não têm experiência em jogar bocha recebem orientações de atletas. Nós temos atletas nossos, da Associação Milão Nova de Bocha, que ficam aqui ensinando as jogadas, porque a maioria desses idosos aí se criaram conhecendo o jogo na cancha de areia. E hoje as canchas são feitas de carpê, mais grande também. Essas que nós temos aqui são canchas oficiais para sediar, inclusive, jogos mundiais aqui. Então tem que ensinar as novas regras para ele, que assim como qualquer modalidade, a cada pouco tempo mudam as regras e eles precisam se adaptar. Com o avanço da tecnologia, muitos idosos ficaram refém dessa ferramenta aqui. Momentos como esses propiciam um estímulo à cognição, à atividades motoras e à socialização, o que é muito importante para o bem-estar diário deles. A Lina, de 67 anos, prefere bocha em vez de baralho. Ele é um jogo que mexe com o teu corpo, né? Ele mexe com o físico. Porque você vai de um lado para o outro na cancha e ele é muito gratificante, né? O jogo de bocha, ele é uma integração muito boa. Por outro lado, seu Darcy escolheu jogar baralho. Ele também joga cartas há muitos anos e aproveita a oportunidade para socializar com os amigos. Eu acho muito importante as pessoas virem aí se divertir um pouco, esquecer os problemas, né? É muito bom mesmo esse jogo. Para Natan Bertol, coordenador do Céu das Artes, oferecer esses momentos aos idosos por meio de parcerias é fundamental. Isso é especialmente importante, pois permite que eles saiam da estrutura do Céu das Artes e conheçam novos lugares. Era uma das ideias nossas, procurar lugares diferentes para os idosos. É um resgato também, né? Porque os idosos conviveram com a bocha, o baralho também é uma distração no dia a dia deles. Mas está valendo a pena, porque os idosos participam, né? E tem momentos agradáveis para eles, que faz nós aí cada vez procurar novas ideias e novos projetos com essa parceria com o grupo da bocha.